A Justiça Eleitoral lança uma mobilização nacional para o alistamento de jovem eleitor. Jovens de 15 a 17 anos têm até o dia 8 de maio para fazer seu primeiro título de eleitor. Nós estamos em companhia do Rafael Secato, que é chefe de cartório eleitoral. A gente tem atendido essa demanda da Justiça Eleitoral e a gente tem feito divulgação nesse sentido para estimular esses jovens para que se alistem eleitoralmente e já possam participar do próximo pleito, que é agora em outubro, que são as eleições municipais. A gente tem agora no dia 8 de maio e se encerra o cadastro eleitoral, então os jovens têm até o dia 8 de maio para presencialmente fazer a solicitação do seu alistamento eleitoral. E como chefe de cartório, como que você vê esse feedback? Os jovens estão procurando, estão retirando o seu título eleitoral? Bastante. Lá eu sou responsável pelo cartório eleitoral de Marialba. A gente tem recebido de alguns municípios próximos ali de Itambé, ônibus com jovens que estão no terceiro ano do ensino médio, para realmente participar já da próxima eleição. É um movimento que a Justiça Eleitoral já fez na eleição de 2022 e que repete agora, porque em 2022 teve sucesso. Até o dia 8 de maio, para retirar o seu título de eleitor, fazer o seu título de eleitor pela primeira vez, você já pensou nisso? Não. Não tem vontade de fazer o título? Não, não sei. Ainda não. É, ainda não. Entre 15 e 16 anos, você não é obrigado. A partir dos 18 anos, você é obrigado a fazer. Você vai esperar os 18 anos? Sim. Você já pensou nisso? Já, já fiz, já. Vai querer participar da sua primeira eleição administrativa, então? Sim. E você acredita que o jovem está preparado para esse desafio, né? Para essa, ainda não é uma obrigação, se torna obrigação a partir dos 18 anos, né? Isso, na verdade é o início na atividade democrática. E eu acredito que hoje, com a vasta informação que se tem a respeito de política, né? E toda a discussão que a gente tem, que aumentou bastante nos últimos anos, eu acredito que os jovens têm o subsídio, sim, para poder auxiliar nesse processo eleitoral. Você já fez o seu? Ainda não. Pretende fazer? Sim. Por que você acha importante tirar o título de eleitor agora? Ah, para poder eleger alguém que vá fazer diferença na nossa sociedade. Alguém que possa mudar o sistema ou algo do tipo. Deixa uma mensagem para esses jovens, para quem ainda está em dúvida o porquê fazer o título eleitoral. Qual mensagem você gostaria de deixar para eles? A gente pede para que o jovem procure o título eleitoral para começar a exercer atividade cívica, né? Um compromisso aí com a nação, realmente, de votar, de eleger o seu representante. E o procedimento é bem simples. A gente pede que vá com antecipação, porque agora, nas proximidades do encerramento do cadastro eleitoral, o movimento tende a aumentar. Mas é bem simples. Basta levar documento pessoal e comprovante de residência. E outro, se tiver também, por exemplo, o CPF, também para levar até o cartório eleitoral para poder fazer o título. É bem simples, bem fácil. E então, toda cidade que tem um cartório eleitoral vai fazer esse trabalho até o dia 8 de maio. Exatamente. Há uma possibilidade também de fazer até o dia 8 de abril de forma virtual, mas aí você tem 30 dias para confirmar. Então, acaba chegando nesse prazo de 8 de maio. Procurar o cartório eleitoral da sua cidade. Toda cidade tem um cartório, tem um representante ali, para poder fazer esse primeiro alistamento. Tchau. 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 Tchau.